Olá, hoje é quinta-feira, 3 de junho, feriado de Corpus Christi, está começando mais uma edição do Acontece em Maceió com os seguintes destaques. Vigilância Sanitária fiscaliza motéis de olho no dia dos namorados. Mercados e feiras livres tem horário especial de funcionamento no feriado. E SMTT entrega donativos e faz homenagem aos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. É agora no Acontece em Maceió. O Centro Pesqueiro do Jaraguá agora também conta com a administração da Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária. A decisão foi formalizada esta semana. O local, que antes era gerenciado exclusivamente pela Secretaria de Turismo e pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, terá agora a coordenação da Centabes, que também ficará responsável pela manutenção do espaço. Já a Centel permanece com as funções administrativas. A gestão conjunta promete trazer bons resultados para o centro pesqueiro, principalmente pela experiência da Centabes na administração de mercados públicos. E hoje, feriado de Corpus Christi, os mercados públicos, feiras livres e o shopping popular tem horário de funcionamento diferenciado. As medidas de restrição impostas pelo Decreto Estadual de Enfrentamento à Pandemia influenciaram na definição dos estabelecimentos que abrem ou fecham no feriado. Os mercados da produção do tabuleiro Jacintinho e Benedito Bentes e o centro pesqueiro funcionam das 5 da manhã às 2 da tarde. Já o shopping popular está fechado. E o Dia dos Namorados, comemorado dia 12 de junho, levou a Vigilância Sanitária a fiscalizar os motéis de Maceió. Os fiscais percorreram cerca de 20 estabelecimentos para verificar as condições de higiene dos quartos, cozinhas, roupa de cama, estrutura da lavanderia e manutenção de aparelhos de ar-condicionado. De acordo com a vigilância, foram identificados problemas corriqueiros, como mofo nas paredes, lixeiras sem tampas, frigobar com pontos de ferrugem e colchões rasgados. Os motéis foram notificados e orientados a fazer adequações necessárias para evitar multas, que podem variar de R$ 180 a R$ 19 mil. Em casos mais graves, o estabelecimento pode ser interditado. A ação vai continuar neste feriado de Corpus Christi e também no final de semana. A SMTT entregou esta semana os alimentos arrecadados durante o Maio Amarelo para a campanha Vacina Solidária. Foram quase 1.500 quilos de alimentos não perecíveis distribuídos. Os donativos foram entregues por servidores e empresas parceiras da SMTT para ajudar pessoas em situação difícil por conta da pandemia da Covid-19. Na cerimônia de entrega ocorrida no bairro do Jaraguá, também foi prestada uma homenagem aos profissionais da saúde. Um reconhecimento da SMTT aos nossos heróis da imunização. O Acontece Maceió fica por aqui e a gente volta amanhã. Até lá! Acontece Maceió!